Oração, declarando bênçãos sobre o meu lar. Olá, irmãos e irmãs, família abençoada, família de Jesus, família em Cristo, que tem se reunido aqui diariamente para orar. Quero orar pela sua casa, pelo seu lar, nesse momento. Quero orar declarando bênçãos sobre o seu lar, sobre papais, mamães, filhos, filhas, sobre solteiros, casados, separados, vovós, bebezinhos, adolescentes. Os homens constroem casas, mas Deus constrói lares. E a bênção do Senhor é o que enriquece esses lares e não acrescentadores. Então nós vamos orar por lares e pela bênção do Senhor sobre esses lares. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Quero convidá-los ainda a refletirem na passagem bíblica do livro de Efésios, capítulo 6, dos versículos 1 ao 4. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Senhor, nós oramos nesse momento por cada família aqui representada. Ainda que essas pessoas que oram aqui conosco agora não estejam com seus familiares, mas, Deus, nós oramos pela casa, pelo lar de cada um. Por lares, ó Deus, que talvez não existam ainda, mas que em ti e a partir desta oração vão começar a ser gerados no mundo espiritual e essas pessoas, ó Deus, vão ter a chance de trazê-los à existência. Pai, nós oramos, ó Deus, contra todo o ataque do diabo, contra as famílias, contra as casas, contra os lares. Oramos contra todo o espírito de separação, divórcio. Oramos contra toda a briga, confusão, desentendimento, egoísmo, inveja, peleja, distanciamento. Oramos, ó Deus, contra toda inveja, traição, ciúmes, maledicência. Oramos, ó Deus, pelas pressões financeiras, ó Deus, para que acabem, porque elas também, Senhor, às vezes esticam a corda, desgastam os relacionamentos. Oramos pelas questões de saúde que trazem tantos problemas para as casas. Oramos, ó Deus, para que esse povo que ora aqui conosco possam constituir famílias abençoadas em ti. Restaura coisas, restaura diálogo, comunicação, amor, temor do Senhor, prioridade sobre as tuas coisas. Restaura, Senhor Jesus, o diálogo, a comunicação, o romantismo, o respeito, o carinho, a cumplicidade. Senhor, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada lar. Deus forma famílias a partir de relacionamentos santos. Casais, ó Deus, que se unam e caminhem com o mesmo propósito de servirem, de te agradarem, de te honrarem com seus corpos, com seu relacionamento, de serem templos do Espírito Santo. Oramos, ó Deus, pelos papais. Oramos pelos filhos. Oramos pelas esposas, pelos maridos, pelos avós, pelas sogras, pelos sogros, pelos genros, pelas noras, pelos enteados. Oramos, ó Deus, amado, por todos os níveis de relacionamento familiar, para que o Senhor traga a tua bênção, o teu fortalecimento, a tua instrução sobre cada um no cumprimento do seu dever. Senhor, com alegria, com disposição, com leveza, com paz. Inspirados, ó Deus, pela tua palavra. Motivados, ó Deus, pelo teu amor, com a motivação santificada e correta, buscando cada um o bem do próximo e não o bem-estar de si mesmo, Senhor. Oramos para que famílias sejam abençoadas. Oramos para que famílias passem a experimentar, Senhor, a tua bênção, a tua presença, a tua alegria, a tua vitória, a tua participação na casa, no dia a dia, na provisão, no lazer, nos momentos de descontração, pelas manhãs, tarde e noite, ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao entrar, ao sair. Não importa, Senhor, se nós estamos orando aqui por pessoas que moram em palácios, em moradas grandes, em condomínios de luxo. Não que isso seja um problema, ao contrário, Senhor. Mas não importa, Deus, também se moram em periferias, em comunidades carentes, em casas muito, muito simples, Senhor, nos rincões do país, no sertão, Senhor Jesus, nos lugares mais ermos e distantes, nas periferias dos grandes centros urbanos. Oh, meu Deus, não importa onde essas pessoas estão, se numa casinha lá no fundinho de um quintal, ou numa casinha de sapé, numa casinha, Senhor Jesus, de barro, Deus, num lugar muito difícil, num lugar de aridez, sequidão, Senhor, onde não há água, onde não há estrutura, não importa para onde moram, em casas normais, no campo, na cidade, Senhor, não importa se no interior, não importa, Deus. Declaramos que o Senhor não olha, não atenta para essas coisas, e elas são passageiras, terrenas, mas o que importa, Senhor, é a Tua bênção, a Tua presença em cada um desses lugares. Então, Senhor, oramos por lares, estruturados sobre a rocha eterna, Senhor, por casas, ó Deus, constituídas sobre a rocha, para que quando venham os ventos, as chuvas, os tremores, as provações, essas casas permaneçam firmes, Senhor. Para tanto, Deus, coloca no coração de homens e mulheres o temor do Senhor, o conhecimento da Tua palavra, o ouvir e o obedecer, o caminhar segundo as Tuas veredas, o exercitar o Teu amor, a Tua natureza na vida de cada um, a Tua mente na mente de cada um, os Teus passos nos passos de cada um, ser presente em cada casa, Senhor, aviva a Tua obra em cada residência, vem, Senhor, o lar espiritual, a Tua habitação dentro de cada um, manifestando isso no espaço físico onde cada um habita, se relaciona, convive, descansa, se higieniza, se esconde, se abriga, ó Pai, descansa, repousa, tem lazer, abençoamos a família, Senhor, abençoamos, Deus, os lares, em nome de Jesus, e clamamos que o Senhor dê famílias, dê lares para aqueles que ainda não o têm, Pai, que a Tua mão aproxime pessoas, ó Deus, para cumprimento do Teu plano, para formarem famílias, segundo o Teu coração, homens, mulheres, ó Deus, abençoados e abençoadas por Ti, Pai, nós visitamos cada casa, cada lar nesse momento com essa oração, e os abençoamos como família, família que o Senhor dá nome, nomeia nos céus e na terra, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém.